Música 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 Perdi você 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 E sincero demais Sente tanto sem fim Eu amo você Me deixou assim Sombra na escuridão Para o curso de mim A paz, o sorriso e a razão É do céu da viola que o peito chora Nessa noite lua jogando no ar Ai amor Nessa noite lua jogando no ar É do céu da viola que o peito chora Nessa noite lua jogando no ar Ai amor Nessa noite lua jogando no ar Amor é assim Me deixou assim Sombra na escuridão É do céu da viola que o peito chora Nessa noite lua jogando no ar Ai amor Nessa noite lua jogando no ar Nessa noite lua É do céu da viola que o peito chora Nessa noite lua jogando no ar Nessa noite lua jogando no ar Ai amor Nessa noite lua jogando no ar Mas esse corpo me merece Mas esse corpo me merece Quase longo e vizendo e meio de prazer Que nem ao meu sorriso Que nem ao meu sorriso Que o garçom de juízo Que me sobra por perder Então então não queira Sem só de você Sem sua paixão É coitinha namorada Não vai gostar quase nada Nessa decisão Mas que dá uma chance Você é o seu avocinho É o seu avocinho É a fila dividindo Seus braços me prender Mas que dá uma chance Você é o seu avocinho É a fila dividindo Seus braços me prender Você é o seu avocinho Não fala dessa cara de quem tá apaixonada Que me entrega pra você Entre aquele vento que me abre o dia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostra esse corpo brilhante A quadro louco e me zemeia de prazer E nem abre esse sorriso que eu gosto de duízo Que me sobra pra perder Não, eu não quero ser só de você Ser sua paixão É minha namorada Tá, 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 tá Quem dá uma paixão Você, seu avôzinho Ganha a pila dividindo os seus braços Me prender Mas que dá vontade de chá Pra ser seu avôzinho Ganha a pila dividindo os seus braços Me prender Mas que dá vontade de chá Pra ser seu avôzinho Ganha a pila dividindo os seus braços Me prender Pra ser seu avôzinho Ganha a pila dividindo os seus braços Me prender Pra ser seu avôzinho Ganha a pila dividindo os seus braços Mas que dá vontade de chá Ganha a pila dividindo os seus braços Ganha a pila dividindo os seus braços É meu avôzinho Ganha a pila dividindo os seus braços Minha namorada Agora eu estou virando suspeito Olha o meu desistema Tô fazendo exato com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor e sofrer Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele capeta na frente e na garotela E me vilante tá mandando a real Não vale a pena eu Tem só três dias que ela me deixou E me vilante tá mandando a real Não vale a pena eu Tem só três dias que ela me deixou Mas eu vejo que esse capeta Não vale a pena eu E olha eu aqui Na décima vez eu passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar a culpa é dela De ex-amorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desistema Tô fazendo exato com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor e sofrer Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa Que quem é aquele capeta na frente da casa amarela E me vilante tá Tem só três dias que ela me deixou E me vilante tá mandando a real Não vale a pena eu Nem só três dias que ela me deixou Eu não tô querendo Eu não tô querendo Eu não tô querendo Na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava sua doce pele Teus olhos fechis que eu adoeveu Na noite em que eu te amei E aí, azul Quando em silício por fim vivei Senti lá dentro nascer esse amor É azul É o céu e você posso ver A estrela que eu sempre sonhei É azul E esse amor é azul É azul É azul Como no coração A dor é sedução A azul como a lágrima Quando é perdão Tão bonita, mais o que entrou no coração E esse amor é azul É azul É azul É azul Como no coração Tão bonita, mais o que entrou no coração A dor é sedução A dor é sedução É azul Tão bonita, mais o que entrou no coração Tão bonita, mais o que entrou no coração Tão bonita, mais o que entrou no coração É azul Tipo no coração Tão bonita, mais o que entrou no coração É azul E esse amor é azul É azul Como no coração É azul É azul E se você pode ser É azul O que entrou no coração É azul É azul A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Obrigado, gente! Satisfação imensa em ver passando essa noite do lado de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos com Deus pra casa. Um beijo! Tchau, tchau, tchau! Obrigado a todos vocês, Deus abençoe. Muito bom estar aqui em Porto, Carlos. Cidade maravilhosa, com um povo maravilhoso. Levante a mão pra cima pra dar tchau pro Guilherme Santiago! Guilherme Santiago, um pro outro e pro outro! Vem! E o vigilante tá mandando um avião, não vale a pena eu. E os atendidos que ela me deixou. E o vigilante tá mandando um avião, não vale a pena eu. Tenta bem dias que ela me deixou. Tenta bem dias que ela me deixou. E olham aqui Obrigado, gente Até a próxima, se Deus quiser São as barracas aí Obrigado pelo carinho Obrigado, moço Obrigado, moço Até a próxima, sister Parabéns Obrigado, moço Obrigado, moço Obrigado, moço Quero meu carinho de vocês Levanta essa mão pra cima Te obrigada Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto